Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tialian, sacerdote do templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, site em Cruz Lela, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se você acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda, religiosidade. Primeiro de tudo meu, muito obrigado, e já te faço um convite, já clica aqui no inscrever-se, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, já curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais se esse vídeo fizer sentido para você, e é isso. Para você que já faz parte da família Devaneios, não precisa nem falar que agora é aquela hora que você já deixa aquele like super importante para a gente, considerando que o YouTube está de fato limando o nosso acesso, ele não manda mais os vídeos para ninguém, não manda, não manda, já tem uns 3, 4 meses que ele não manda, é impressionante, mas seguimos, então compartilha você nas suas redes, por favor. Enfim, aqui no Mostra Mais tem todas as nossas redes sociais, se você também quiser se aprofundar em ensinamentos de Umbanda, você pode se tornar membro do canal, pagar um valor recorrente todos os meses e ter acesso a um Netflix de Umbanda, onde a gente está colocando paulatinamente conteúdo lá dentro, tá ok? Vamos lá, época de pandemia, caminhando para um final de pandemia, estamos aí com números decrescentes e isso é muito bom, muito bom mesmo, sugiro, quem tiver dúvida, procure nos registros do governo, no site, tem todas as informações e a tendência é aos poucos irmos retomando a normalidade, é claro, nesse primeiro momento vai demandar um pouco de coisas diferentes, mas a sequência será a mesma, todo mundo logo mais, vai estar todo mundo junto, aglomerando, ficando, todo mundo junto na gira, aquela gira lotada, todo mundo se abraçando, vai ser lindo, maravilhoso e nós sabemos disso, mas até lá, até lá, como que nós estamos fazendo, como que nós faremos? E aí vem uma questão que eu recebi, Renato, mas o Exu não vai trabalhar de máscara, jamais ele iria aceitar isso, como é que ele vai tomar a bebida dele, fumar o charuto dele, utilizando máscara, e aí eu resolvi gravar sobre este tema especificamente. Pois bem, vamos lá, é importante que eu comece te falando que o Exu, assim como o caboclo, assim como o preto velho, assim como o banhadeiro, assim como o pão bagira, é um grau evolutivo na espiritualidade e Exu tem um grau evolutivo absurdamente maior do que o meu e o seu, perfeito? Estamos alinhados nesse sentido? Exu não é o mauzão que morreu, virou Exu e não, para ele se tornar Exu, ele passou por diversas escolas evolutivas, ele se desprendeu de muitas coisas, como todos nós, e ele evoluiu muito, adquiriu seus mistérios, seu campo de trabalho, seu campo de atuação, e a partir disso, se tornou um Exu por mérito e merecimento, ou seja, Exu trabalha na lei, simples assim, Exu jamais faz o mal. E se Exu não faz o mal, obviamente, se você acha que Exu faz o mal, recomendo que você volte dois passos na Umbanda e comece a estudar de novo, se Exu não faz o mal, por que é que ele manifestado, iria desejar nosso mal, não utilizando a máscara, sendo que a máscara é uma regra, é uma imposição dos nossos governantes aqui na Terra. Se Exu trabalha na lei, e se a lei diz que temos que usar a máscara, Exu jamais, veja bem, Exu jamais iria se opor a trabalhar de máscara, tá ok? É importante que você saiba disso, Exu e nenhuma outra entidade jamais diriam eu não venho, então não vou trabalhar, por que se não for assim, assim, eu não quero trabalhar. Não. Você sabe o que Exu quer? Exu quer fazer o bem. Exu quer fazer a caridade. Exu quer ajudar o próximo. Exu quer ver você evoluindo, você prosperando, você saindo dessa dificuldade e caminhando da forma adequada na vida. Exu quer, é isso que Exu quer. E pra isso, se ele tiver que vir com você de máscara, amarrado, sabe, com um pano na cabeça, ele vai vir, porque ele quer fazer o bem. Pra ele pouco importa. Lembro ainda que o uso da bebida e o uso do charuto é pra auxiliar a volatilidade, Exu trabalha na volatilidade destes elementos. Então Exu não precisa beber, Exu não precisa fumar, Exu não precisa. Ele usa alquimicamente, nem sei se está certo essa palavra, mas ele usa astralmente estes elementos, a essência destes elementos, pra potencializar um trabalho, um pedido, uma intenção. Mas não que ele precise utilizar disso. Se ele não tiver, ele vai utilizar outro instrumento e está tudo certo. Reforço, no nosso terreiro, não tem bebida, pros Exu não ficarem tomando. Porque não precisa. O Exu da casa tirou, ponto final. Aliás, foi o caboclo, acho. Falou que não era pra ter e está tudo ótimo. Exu chega do mesmo jeito, trabalha do mesmo jeito, faz da mesma forma e a vida seguiu. Então, não se prenda, meu irmão, minha irmã, a esta questão. Ah, é porque o Exu precisa disso para trabalhar. Como vai fazer? Exu não vai ficar. Não, o Exu não é louco. Ele vai chegar. Ah, então precisa disso para trabalhar? Tá ok, vamos trabalhar, vamos embora. O Exu e a espiritualidade como um todo, eles não estão alheios ao que está acontecendo aqui no plano terreno. Eles sabem o que está acontecendo. E eles sabem que, às vezes, até pode ser, tá? Que a máscara não preste para nada, não sirva para nada e seja uma baita bobagem. Lá na frente a gente descobre que foi uma baita bobagem ter que usar máscara. Exu hoje já sabe que a máscara é uma bobagem. Mas, às vezes, nós, médios, nos sentimos mais seguros utilizando a máscara. Então, ele vai utilizar e não vai falar nada. Porque ele sabe que você estará mais tranquilo utilizando a máscara, enquanto ele está manifestado praticando a caridade. Exu é vitalidade, Exu é potência, Exu é amor. Exu jamais desrespeitaria o teu livre-arbítrio. O Exu jamais desrespeitaria a tua zona de conforto. Ele jamais faria algo que você ficaria desconfortável. Jamais. Jamais. E isso você pode tirar dessa questão da máscara e levar para a sua vida como um todo. Ah, não. O Exu só vem se eu estiver utilizando, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Se eu estiver utilizando duas espadas nas costas, mas eu tenho uma doença nas costas que eu não posso carregar, ele vai vir de qualquer jeito. Exu se manifesta de qualquer maneira, porque ele quer trabalhar. É isso. Então, meu irmão, minha irmã, no teu terreiro, na tua caminhada, se vocês, por acaso, já retomaram, se o terreiro que você trabalha, já retomou, dadas as precauções que devem ter, nós já retomamos, respeitando todas as normas, as adequações necessárias, nós já retomamos os nossos trabalhos, não é de hoje isso. Então, se o teu terreiro também está retomando, respeite as regulamentações, a forma como tem que ser a partir de agora, saiba que isso vai passar, já está acabando, não dura mais nada. Agora, é esperar só mais um pouquinho. Então, vamos trabalhar, vamos atuar. Se o teu terreiro ainda não voltou, respeite, é o teu sacerdote que sabe o momento apropriado de fazer as coisas, ele sabe. Ele está sendo orientado pelo astral. Seja o astral falando para voltar, seja o astral falando para não voltar, o astral sabe, o teu sacerdote sabe, respeite isso. Não é porque eu já voltei que eu sou melhor ou pior do que alguém. porque a gente também ouve muito, assim, as críticas vêm nesse sentido, né? É impressionante ver irmãos umbandistas criticando quem voltou como se isso fosse algum grande erro, algum grande pecado. Não, assim como eu respeito quem decide não voltar, o mínimo, o mínimo que um umbandista de bom senso faz, educado faz, é respeitar aqueles que já retornaram, acreditando que quem já retornou e está tomando todas as precauções adequadas para este retorno. Então, se o teu terreiro já voltou, meu irmão, minha irmã, respeite os fundamentos e saiba que, se você não estiver, que o Exu que te acompanha, que manifesta em você nas giras, ele não vai esquentar a cabeça dele se você não tiver ele de máscara. Lembro que se por acaso, mas eu vi um Exu que falou que não ia trabalhar, por que disso? Desculpa, não foi o Exu, foi o médium. Eu cravo na pedra que foi o médium, não foi o Exu, tá bom? Porque Exu jamais se negaria a trabalhar por conta de uma máscara, por conta de um elemento que ele tem ou não tem que usar. Tá ok? Deixa aqui embaixo eu saber como é que, como é que está sendo na sua casa, enfim, se por acaso você esqueceu, já deixa o seu like agora para a gente, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo, não esquece de ver se você está inscrito aqui no nosso canal, se tiver vermelhinho aqui o nome, a palavra inscrever-se, você não está inscrito, clica lá e se inscreve, ok? Se tiver cinzinha, você já faz parte da família Devaneios. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje, a minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.